Se alguma coisa não tem função, ela não tem valor. E costumamos nos desfazer de coisas sem valor. Será que a Bíblia tem função? Quais são as funções da Bíblia? Posso encontrar nela a vida eterna? Ela é realmente um alimento espiritual? Posso me tornar alguém mais sábio por meio dela? Essas são algumas questões que nós vamos tratar na lição de hoje, número 5, as funções da Bíblia. Se você não assistiu as lições anteriores, por favor, assista, não deixe de dar o seu like, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E se você não é inscrito no canal, por favor, seja bem-vindo. Se inscreva e continue nos acompanhando para que a sua fé se torne inabalável. Lição 5 As funções da Bíblia Introdução Veremos nessa lição algumas das funções da Bíblia. As Sagradas Escrituras são de extrema importância para o viver cristão. Se alguma coisa não tem função, não tem valor algum. E costumamos abrir mão dessas coisas sem valor. A Bíblia, por sua vez, tem muitas funções valiosas para os cristãos. Aqueles que amam o Senhor devem guardar a sua palavra, conforme vemos em João 14, 23. Ela é, nas mãos de Deus, uma valiosa ferramenta para trabalhar na vida dos seus amados. Quanto mais conhecemos, mais apreciamos a palavra de Deus, a Bíblia. Uma das funções da Bíblia é dar testemunho de Jesus. Em certa ocasião, um grupo de judeus, incomodados com as palavras do Senhor Jesus, questionavam tentando encontrar nele falhas a fim de acusá-lo e até mesmo matá-lo. O Senhor aproveitou a ocasião e disse, Não estavam errados em examinar as escrituras. Na verdade, eles eram muito diligentes nessa tarefa. Segundo a observação do Senhor, eles faziam isso achando que encontrariam a vida eterna. Até aqui, o Senhor não os reprovou. Mas nesta passagem, o Senhor lhes faz uma grande revelação. São elas mesmas que testificam de mim. É como se Ele dissesse, Vocês buscam a vida eterna nas escrituras, mas não percebem que eu sou a vida eterna e que elas falam de mim. A vida eterna estava ali na frente deles, mas eles, que examinavam as escrituras com tanto afinco, não eram capazes de reconhecer que o que tanto procuravam estava na frente de seus olhos, falando com eles. O Senhor Jesus acabou de dar uma das informações mais valiosas da Bíblia, a que poderia ser a mais transformadora para a vida daqueles homens. As escrituras falam de mim. A mesma informação está sendo transmitida hoje, está sendo transmitida agora para você que me ouve ou me assiste. A Bíblia dá testemunho do Senhor Jesus. Naquele tempo, as escrituras eram apenas o Antigo Testamento. Ele não estava falando dos Evangelhos, estava declarando que já naquela época as escrituras falavam dele. Também vemos em Lucas 24, de 13 a 32, que Jesus, após a ressurreição, encontrou dois discípulos que estavam a caminho de Emmaus e conversavam a respeito dos últimos acontecimentos em Jerusalém e do que acontecera com Jesus, sem nem mesmo perceberem que o Senhor caminhava com eles. Em certo momento, Jesus lhes disse, E o que os profetas disseram? Eles profetizaram sobre o Cristo, que é Jesus. No verso 27 vemos, E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Continuando no Evangelho de João, Jesus repreende os judeus, dizendo, Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Havia uma falha na atitude daqueles judeus. Estavam cometendo um grande erro. Será que eles estavam encontrando o que buscavam? Não. Sem Cristo, não há vida. Não podemos cometer esse mesmo erro hoje. Ao lermos a Bíblia, devemos buscar o próprio Senhor Jesus como vida. Não basta apenas estudarmos, pesquisarmos a Bíblia. Devemos nos encontrar com Cristo nela e receberemos vida. Outra função da Bíblia é Tornar o homem sábio para a salvação. O homem tem uma grande necessidade, ser salvo da perdição eterna. Por si só, o ser humano não é sábio para conhecer o caminho da salvação. É necessário que alguém apresente a salvação de maneira clara. Muitos andam como no escuro, bateando, buscando fazer coisas certas, fazer o bem, ser ético. Pensam que dessa maneira, estarão se preparando para o futuro além morte. Mas a única maneira de ter certeza da salvação eterna é conhecer o plano de Deus e o que Ele estabeleceu para o homem. Diferente do que muitos pensam, a salvação do homem não é por meio de obras ou coisas boas que possa fazer. Vemos isso em 2 Timóteo 3,15, que nos afirma que as Escrituras podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, a Bíblia tem esta importantíssima função, tornar o homem sábio para receber a salvação preparada por Deus. O Evangelho foi prometido por Deus por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, conforme vemos em Romanos 1,2. Para obter a salvação, o homem precisa receber a promessa de Deus. Deus prometeu o Evangelho como seu poder para salvar todo o que crê no Senhor. Isso está em Romanos 1,16. Ao crer no Evangelho, a pessoa é regenerada, recebe para dentro de si a vida divina. Veja 1 Pedro 1,23. Abre aspas. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fecha aspas. A semente incorruptível entra no coração daquele que crê por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Louvado seja Deus pelo Evangelho e tão grande salvação, Cristo Jesus. Outra função da Bíblia. Alimentar espiritualmente. Uma alimentação falha ou insuficiente gera fraqueza, doenças e até mesmo a morte. Isso não se aplica apenas na esfera física, mas também na espiritual. O ser humano não é apenas físico, é também espiritual. Assim como alimentamos nosso corpo físico, devemos de igual forma alimentar o nosso espírito. Nosso Senhor Jesus deixou bem claro que a palavra de Deus deve ser o nosso alimento. Mateus 4,4 traz essa reflexão. Abre aspas. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fecha aspas. Jesus, como homem, foi tentado pelo inimigo de Deus, mas venceu as tentações porque estava bem alimentado com a palavra de Deus. Jesus estava fortalecido em seu espírito. Veja essa declaração do profeta Jeremias. Abre aspas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Fecha aspas. Jeremias 15,16. Ao comermos as palavras do Senhor, experimentamos gozo e alegria para o coração. Todos que têm contato com a Bíblia devem não só ler, mas se alimentar da palavra de Deus. Os alimentos físicos que temos hoje em dia constantemente estão envolvidos em polêmicas. Determinado alimento pode ser muito bem recomendado no momento, mas em outro se torna um verdadeiro vilão. O mesmo alimento é super indicado por alguns especialistas em nutrição e por outros não. fica até difícil saber, com certeza, o que devemos comer ou não. Mas com a palavra de Deus não há nenhum problema. Todos podem comer dela em todo o tempo e sem preocupação nenhuma de que lhe fará mal. Pelo contrário, ela é totalmente saudável e satisfaz plenamente o paladar espiritual. O apóstolo Pedro também nos fala de tomar a palavra como alimento. Veja 1 Pedro 2,2 A palavra de Deus é um leite de altíssima qualidade, sem mistura, sem acréscimo de outros elementos. É um precioso alimento espiritual e essencial para dar crescimento para a salvação. Aleluia! Outra função da Bíblia Habilitar o homem de Deus para toda boa obra Segundo Timóteo 3,16 e 17 nos dizem Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma pessoa de Deus é aquela que quer vir para Deus e o servir. Portanto, necessita da Bíblia, da palavra de Deus que molda nosso caráter. A palavra de Deus ensina, repreende, corrige e educa. Ela é necessária e nos instrui e habilita para toda boa obra. Não é a cultura ou o conhecimento humano ou os nossos esforços ou qualquer outro recurso que nos preparam para a obra de Deus. Outra função da Bíblia Iluminar os homens Outra grande e maravilhosa função da Bíblia é iluminar os homens. A própria história chamou de Era das Trevas o período de quase mil anos em que a Bíblia foi proibida ao povo pela Igreja Católica. Pode até parecer coincidência para alguns, mas para os amantes da palavra de Deus isso é muito significativo. Quando falta a Bíblia, falta a luz e a sociedade humana se torna obscura. O salmista aprecia tanto a palavra de Deus que compôs um salmo com 176 versículos declarando esse amor. Onde vamos colocar nossos pés? Precisamos de luz para ver o caminho e termos firmeza para onde andar. Há muita escuridão ao nosso redor, mas graças ao Senhor temos a melhor lâmpada que existe, a sua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Pedro também compara a palavra dos profetas com uma candeia. Abre aspas. Temos assim, tão mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Segundo a Pedro 1,19. É evidente que o mundo é um lugar tenebroso. As trevas estão cada vez mais densas. Aguardamos o momento em que o dia vai clarear. O dia do Senhor está chegando e será muito claro. Até esse dia chegar, precisamos caminhar sob a luz da palavra de Deus. Veja, não precisamos de uma luz externa, mas uma luz que ilumina o interior do ser humano. Essa luz é o Evangelho e ela resplandece em nosso coração ao ler, ouvir e receber na face de Cristo a glória de Deus. Sempre, ao lermos a Bíblia, nos acheguemos primeiro ao Senhor Jesus para termos vida, ganharmos a sabedoria para a salvação, tomarmos essa refeição com alegria e crescermos saudáveis e habilitados para toda a boa obra de Deus, sendo iluminados diariamente. Deus abençoe a todos. Jesus é o nosso Senhor.